Salve, salve gente, começando mais um vídeo no meu canal É... Quem não é inscrito já vai deixando o like, compartilhando com seus amigos Tô indo lá buscar a Giovana Não tô indo na casa dela, né Tô indo buscar a Giovana ali em Jundiaí É... Ali em Jundiaí não, na verdade já tô em Jundiaí Já é a primeira vez que eu vim aqui na cidade de Jundiaí Vim aqui buscar a Giovana E quem não é inscrito no canal já vai deixando o like, compartilhando com seus amigos, demorou E eu vou fazer uma aí com uma trollagem com a Giovana Vou mexer com alguém na rua Pra ver a reação dela Tipo, vou... Vou deixar o senhor aqui gravando Que tal eu vou mexer com alguém na rua Pra ver se ela vai ficar brava, o que vai ser, né Vamos ver o que ela vai falar pra mim E eu vim buscar ela aqui em Jundiaí Porque quem não sabe ela mora em Santo André, né Aí ela pegou um trem até aqui Que é mais perto da minha casa, porque eu moro em Campinas, né Então fica mais perto, tá nós dois E eu tô indo lá buscar ela agora Já mandou mensagem pra mim já É... Espero que ela não fique brava comigo, né Mas ela já mandou mensagem já Mandando aqui, falta uma estação pra ela chegar Então eu vou... Já saindo daqui do posto Primeira vez que eu venho aqui na cidade de Jundiaí Quem é inscrito no meu canal aí Que me segue da cidade de Jundiaí Tamo junto Gostei da cidade de vocês A cidade de vocês é cheia de carro, né, mano? Voltada de carro Enfim... Eu tô aqui na cidade de Jundiaí E... Tô indo pra lá agora Só guardar minhas coisas aqui Vou voltar a dirigir, mas... Eu vou... Eu nunca vim pra cá aqui não Mas, mano, primeira vez que eu vim pra cá Mano, e aqui é cheio de carro, né, gente? Cheio de carro Aqui é lotado Parece São Paulo Pensei que era São Paulo aqui Porque, meu Deus do céu Aí eu vou buscar ela E pelo que eu conheço ela Ela é bem brava, né? Então ela vai ficar meio... Acho que ela vai ficar brava Se eu mexer com alguma menina Alguma... Sei lá Com uma pessoa Sei lá Vou mexer com alguém E vamos ver a reação dela, né? Na hora que eu mexer Acho que ela vai ficar brava, né? Mas... Espero que não, né? Porque eu tô com saudade dela Então vou dar... Vou comprar até um chocoladinho pra ela Pra ela ficar feliz Mas acho que ela vai querer matar eu Quando ela ver eu fazendo isso Mas, enfim Já vai deixando muito like Que vocês gostam, né? Que eu apanho, né? Porque eu tenho certeza Que eu vou tomar uns tapas, né? Tenho certeza que eu vou tomar uns tapas Quando eu mexer com alguém E é isso Vamos lá buscar ela Vou ver se ela tá mandando mensagem pra mim Vou já sair daqui pra ir buscar ela E acompanha aí Quando ela chegar e tal Já faz um tempinho que eu tô sem vela Tô com saudade do meu neninho Enfim E é isso, gente Vamos lá Tamo junto Quem gosta de nós Comenta aí Quem não me segue no Instagram Se segue aí Gabriel.underline Osório E é nóis Corre lá Que tem stories todo dia Todo dia eu posto o que eu tô fazendo Que lugar que eu tô Vai que qualquer dia eu tô nessa cidade, né? Eu tô em toda cidade Já todo dia eu tô em uma cidade Ontem eu tava em Campinas Hoje eu já tô em Jundiaí Então vai que algum dia eu posto lá E eu tô na sua cidade Eu não sei, né? Quem sabe Eu tô em todo canto, filho Esquece Vamos lá buscar ela, gente Já volto Gente Onde é essa pessoa? Alguém sabe Tcharam Voltei Pra quem estava com saudade de mim Voltei Eu fui buscar ela, né, gente Ele foi me buscar Porque ele não aguentou ficar sem mim Cheguei Gente, eu tô em Pauline já E não deu pra mostrar ela chegando Porque Foi Foi muito emocionante Foi muito emocionante Comecei a chorar Aí ele não conseguiu pegar o celular É Não consegui pegar o celular E aí eu tive que, né? Ele só me abraçou e chorou Falou assim Amor, por que que eu tô saudade? Foi bem assim, meu Foi bem assim Sentiu minha falta, amor Sim, mãe Você sentiu a minha? Sim, gente Eu sei Você foi me buscar Fui lá, buscou ela lá E Falta o André Olha isso de aí A bicha pegou até trem Gente, tava morrendo saudade De andar de metrô Eu falei assim Ah Por que não andar de metrô? Mostra essas dentes Ai, gente Não, deixa eu contar Vamos mostrar cada um, né, pessoal? Gente Ai, Rita Agora a mãe tá diferenciada Tá, ó Então, gente Vai ser que o flashman é triste Agora a mãe tá diferente, né? Acho que vocês já tão vendo Aí, ó Que agora meu dente brilha, né? Já vocês tão vendo, ó Qual que é a novidade que tá vindo? Gente, eu coloquei o lente no dente Em cima e embaixo Tá aqui Não é só em cima É em cima e embaixo Mas assim Já quebrei um dente Já consortei Tô sentindo que vou quebrar Mas não vou Em nome de ser Jesus, né? Que se eu quebrar Vou ter que sair Da onde eu tô pra ir consortar Que bangela eu não vou ficar, né? Ela tá toda se achando agora Gente, agora eu vou Tá chorando Vou tá sorrindo Ó, chorando eu vou tá sorrindo Brigando eu vou tá sorrindo Se acontecer qualquer coisa Eu vou tá sorrindo E você E você vai fazer mais alguma coisa? Só isso, ó Não, que ela tá Gente Assim, a mãe quer mudar, né? Ela é, gente Ela é doida Porque eu não tive tempo suficiente ainda Mas, ó A lente já foi Aí agora a gente Vamos de pintar cabelo Ela quer fazer lipo Quer fazer... Não, a lipo vai demorar muito Muito Vai demorar muito Mas... Tá no meu escuro Falar pra você Gente, ele me conheceu com unha Mas eu fiquei tanto tempo Eu fiquei sem unha Agora eu botei com unha Eu não vejo ela com unha, gente Eu só vejo ela com unha Quando ela vai pra São Paulo Quando ela tá na mansão lá As unhas dela caem É, porque não dá pra ficar, né? Batendo Amor, você tá livre Enquanto eu estiver de unha Eu não vou te bater Sério? Senão eu vou ficar sem unha Então tá de boa Então hoje eu não vou apanhar, né? Não Enfim Esqueci o que eu ia falar Enfim, eu quero pintar o cabelo Nem se eu te irritar hoje Eu não apanho Hoje Oi? Se eu te irritar hoje Eu não apanho Não, porque eu não tô na vontade De estragar minha mãe Olha, gente Tá tão bonita Então eu posso fazer qualquer coisa Que você não vai fazer nada Depende assim O tapa assim dá pra dar Meu, agora Não Soco que não dá Que não dá pra fechar a mão Entendeu? Não dá pra fechar a mão É, gente Mas, enfim Eu quero pintar meu cabelo Eu quero fazer uma Armandozação Facial Mas, tipo, pequenas coisas É, é meu carro Eu tô do que é grande Acho que é meu carro, gente Se for meu carro Eu vou ficar demorando ele Não, mas é um dos que eu quero É um Jeep Um dos que eu quero também, né? Mas, enfim Isso não foi meu caso Na Armandozação Facial Eu quero fazer o quê? Eu quero marcar O meu maxilar Pra meu rosto ficar Porque meu rosto é muito redondinho Assim, sabe? Eu quero ficar Cuidado aqui Quero fazer bichicotomia Quero colocar a boca Eu já tenho um boca Mas eu quero colocar mais Quero ficar parecendo A Gret Tá faltando o quê? Porque vai ser tudo O cash, né? O dinheiro Ah, não A Armandozação Facial Eu tenho parceria já A parceria Eu já tenho Ah, filho Pelo amor de Deus Agora, assim O silicone O silicone e a Lipo A Lipo vai ter que ir Ó, pro futuro do futuro Que é 30 mil reais A Lipo Então vai pro futuro do futuro O silicone É mais barato Aí a gente tem que tá vendo, né? Tem que tá juntando dinheiro Enfim Mas a Armandozação Logo menos chega E pintar o cabelo também Gente Eu não consigo ser desse jeito Igual ela é não, mano Filho, você tá comprando um carro Se eu tiver isso Não, beleza Você vai comprar um carro Fazer minha cirurgia Não, beleza Comprar um carro, beleza Agora ela, gente Ela, ela nasce de um jeito Ela nasceu assim Ela vai morrer de outra forma Com certeza Ela vai morrer outra pessoa Ela quer virar a Nita, né? Agora, gente Todo mundo fala do meu nariz Agora eu tô achando Meu nariz muito feio Eu quero fazer uma rinoplastia também Nossa, assim, amor Meu nariz é muito de batatinha, gente Olha Amor, por que você já nasceu rica, amor? Você já deveria ter Então, eu não sei Se eu tivesse nascido rica Eu já estaria, ó Outra pessoa Ninguém me conheceu mais Mas Como Deus não quis Se eu fosse rica Tem que correr atrás mesmo Agora tem que, né? Tem que postar vídeo Gente, ela não posta vídeo, né? Gente, eu vou começar a postar vídeo no YouTube Só pra me juntar dinheiro Pra não fazer minha lipo Vocês vão ver 30 mil Você vai gastar 30 mil numa lipo 30 mil reais 30 mil Dá pra você comprar um carro Não é lipo É lipo HD, tá? Qual que é a diferença? Que fica mais marcada A lipo normal é uns 15 mil A lipo HD Eu quero HD Olha esse carro Pensei que ia bater agora aqui Nossa, família A lipo HD é 30 mil reais A HD é a que deixa marcada da marcada da marcada A Catarina Costa Que a Lara Silva tem Isso ela pode estar também Nossa, ela quer porque Igual a Lara Silva e a Lara Costa Que ela é cheio dessas, né? Cheio Ela não pode ver a Lara Silva da vida Que ela... Não, a Lara Silva postou Vamos ver dançando ela É a primeira vez, gente É incrível Parece que ela coloca lá no... Parece que no Insta dela Ela só segue a Lara Silva Só porque ela vê que ela postou um segundo Filha, ativado as notificações Você conhece isso, Tô Zona, gente Nem é Porque quando a gente é muito irmãs Quando você... Ela só não sabe ainda Mas eu sei disso Ah, entendi Que eu danço igual Hoje eu postei Dançando aí todo mundo Quem é até na costa? Eu tava cada vez falando Todo mundo Minha irmã Por que a gente dança igual? Bem Quem que tava falando Que você dançando? Quem? Todo mundo Todo mundo quem, Giovanna? Cadê se você lá achou? Eu não tenho internet pro Insta Mas todo mundo fica falando Quem é até na costa? Porta de você? Todo mundo fala isso Aí eu fico Ai, minha irmã, gente Não, agora para tudo Vocês acham que eu sou fraca? Ah, que tem música Não vai dar pra ouvir Tem música bem no fundinho Vocês acham que é a mãe Que não é notada Por ninguém? Você sabe, né? Que eu sou notada, né? Você já viu? Já viu o videozinho? Amor, vai ter música Não, não dá pra você colocar Não coloca Sem música Não dá Mas fala o que ela fala nesse vídeo Ó, calma Calma Ó Giovanna Oliveira Beijo, meu amor Tamo junto Vocês acham que eu não sou notada? Não Pelo amor de Deus Ainda mandou beijinho E fez coração Não, vou até botar Pronto, tá sem música Então ela sabe quem é você Ah, eu ia na festa dela, né? E não deu Aí eu tive que ver vídeo Tive vídeo Ah, você viu vídeo? É Mas tudo bem Ah, então é isso, gente Eu vou virar ela, gente Ó, coloquei o dente já Gostaram? Deu uma nota de zero Deixa eu ver se o dente Chega perto Vai ficar feio Vai ficar feio Não, no fundo não vai Que só é dois dentes, amor Em cima Não vai até o fundo É só até onde tá Ah, tá Não, mas então não dá pra diferenciar Mas ficou top Gostei Não ficou com o dentão? Não, né? Não, ficou com os dentes Gente Normal É Porque tem pessoa, gente Que coloca esses dentes aí E fala pra você Amor, mas você acha que tá bem branco? Eu queria muito mais branco que isso, sabia? Tá louco, tá brancão Mas esse era o último branco que eu tinha Mas eu queria muito mais branco Não, mas tá branco que Tá tipo Tá bem natural mesmo Vocês gostaram, gente? É, ficou bonito Eu gostei, gente Ficou legal Agora vamos pra minha casa, né? Vamos pra minha casa que É, eu quero fazer xixi Que já Nossa Essa pessoa gosta de xixi Já na minha casa, gente Já expliquei pra ela Que agora a forma de top BBB É Vai cá, você tá igual BBB, gente Que eu tenho um cachorro Vou falar pra vocês Eu tenho um cachorro Olha essa gatinha Quem é essa gatinha? Olha o dente da gatinha, ó O dente Olha, gente Olha como eu sou linda Meu dente brilha agora Eu sou rica Enfim, gente Olha eu sem dente ontem Não, não vai dar pra ver Cancela Eu tenho um cachorro E lá em casa O chuveiro queimou, né? Aí O meu cachorro derrubou Derrubou a porta Do chuveiro Gente, o cachorro dele é muito bravo Ele derrubou a porta Do chuveiro Aí Tem que tomar banho Igual o BBB lá Eu já tomo banho de cueca A gente já vai ter que tomar banho de biquíni Minha vida É isso, gente Eu já volto pra vocês Gente, eu apaguei com o celular, né? Pra não poder ver meu dente Gente, eu acho De verdade mesmo Que o mesmo que quebrou ontem Vai quebrar Mas acho que não Porque eu não tô mordendo nada mais Assim, desse lado Oi, amor Tá mechando com quem? O que? Não Para o carro Para o carro Para o que, Giovana? Quem era, Gabriel? A minha Coisa Ah, o que? Quem era? Quem era? Quem era? Gente, vocês ouviram? Não Eu falei Eu falei Oi Você falou Amor Acho que não, Giovana A menina que eu tinha estudado Ela na escola E você falou Gabriel Oi Eu vou descer pra ver quem é Puxa Cabe num carro Não dá pra descer, ó Vai, vamos longe, Giovana Tá no trabalho aí Vai Pera Não, para Olha o carro Moto Olha a cara de moto Você tá indo do quê? Não tô indo de nada Para o carro aqui Que eu vou descer Que eu quero ver Vê o quê, ó Já foi embora Ai Não era ninguém Gabriel Você tá mentirando, né, velho? Você viu alguém? Você pegou, menina? Tá bom Seu gol Deixa eu ver Não, para a gente mexer com os outros Não Ué Alô, Altona, não é pra mim Tchau Delícia Vai ficar mexendo com os caras? Ô, delícia É bom ver Tô mexendo com quem? Fala Gente, eu dou o troco aqui Eu quero saber quem é Eu tô brava Eu não mexer com quem, mano Ai, você fica gravando Você fica mexendo com os caras? Sim Eu vou voltar lá Ó, abre aqui Eu vou voltar lá Tem gente aqui desse lado Ó, abre aqui, por favor Deixa aí, então Perfeito Tá ligado que eu não tinha ninguém, né Elas estavam só fãs com sua cara Ai, então Por que eu tô mexendo com fãs? Aí você mexe com os outros Ó, não Abra o carro aí É um gatinho aí Do lado do carro? Ai, uma mulher Gente, eu não mexi com ninguém Mexeu sim, gente Vocês ouviram, né Ele falando, mano Você falou pra mim que não Eu me botei Você tava de unha Você me deu os dados Ah, eu falei que dava Ai, não, mano Eu vi que dava Gente, ele chamou alguém de amor Quem era? Não era ninguém, amor Eu tava só sozando Só que esse cara Ah, então eu mexi com todos os gatinhos Meu Ela mexi com os outros na praça Agora tá assim Ah, esse farol não abre Eu vou mexer com mais gente Eu tenho que tirar Gente, eu devolvo tudo Olha, olha Tá vindo uns gatinhos ali, ó Ai, esse farol não abre logo Eu quero mexer Brilha mais que tá pouco Lindo Gente, ele me deu pra você Ai, que triste É porque eles não ouviram Brilha mais que tá pouco Ó, ó Olha ele Lindo Namora comigo Eu tô solteira Vai tá passando mais aqui Certeza Certeza Abre o vidro Vai, mexe com os caras Eu vou parar o carro Que é muito difícil Vai Esse daí namora Esse daí namora Olha, um pouco de olho Não, não sai Não vou mexer com ninguém não Olha, tá bom Não mexe? Não Não mexe? Não Não Mexe, vai Lindo Muito bonito Muito bonito Viu? Gente, ela tem problema, mano Nossa, tá Mas não dá também, né? Ela é tão Ela é tão Ela é tão Tipo assim Eu tentei me livrar dela Mas não deu Ninguém vai nem me ver Mas aqui então Eu mexo mesmo Eu tentei me livrar dela Mas não deu Porque ela Ela deixou Gente, coloca no meu dente Eu tentei ela em casa Ó Né, amor? Lindo! Quero completar seu caminhão Eu não darei desse caminhãozinho Me dá um remédio Mano, ela esqueceu toda a maquiada Ela em casa só pra ela voltar Ela pegar a maquiada Tem Tem que livrar dela Mas não dá Perfeito! Mano, cara Deve ficar com muito com medo Lindo! Ele se resolveu Ele se resolveu Eu amei Eu amei Eu amei Eu quero fazer isso toda vez Vai chamar mais alguém de amor? Você vai chamar? Não, é só você Você pode parar? Pode Tá bom, gente Agora eu não vou mexer mais com ninguém Entendeu? Porque senão Ele vai ficar bravo Diz ele que não mexeu com ninguém Mas eu não sei Se você mexer com alguém Eu vou mexer com mais gente Vou chegar passando cantada agora Ó, quer ver? Quer ver? Ó, ótima pessoa Ele ia parar o carro Enfim, gente Tchau Ele é muito tóxico Eu não gostei Mais com esse cara do Bahia Não Eu vou pagar uma brinca pra vocês Não É isso Lindo! Gente, esse foi o vídeo Entendeu? Agora eu voltei Tô de volta Quem gostou bate-papo Quem não gostou paciência E é isso É isso Eu não sei se é um vídeo Tchau, gente Fui com Deus Até o próximo Beijo Se inscreve no canal Deixa o like É mais um beijo Tchau Tchau